O orçamento apertado em contas pra pagar é preciso ter um jogo de cintura, né? E pra conseguir manter também. Aí toda ajuda com certeza é bem-vindo. Pois você vai saber agora como fazer com seu Vale Gás, porque muitas pessoas, gente, tem direito aos benefícios, mas não sabem disso. Confira aí. Depois que a dona Dorothy recebeu o auxílio do Vale Gás, começou a economizar. Dá pra pagar uma luz, dá pra pagar um... né? E sobrando cento e pouco do gás, nossa, é muito bom. Eu, sinceramente, se eu fosse dizer pra você, é o único auxílio que eu tenho. Se eu não tivesse, daí não teria como sobreviver. Teria que estar morando com os filhos. O benefício é fundamental, não só na vida da Dorothy, mas também na vida de milhares de brasileiros. O Auxílio Gás faz parte de um programa do governo federal, com o objetivo de ajudar no orçamento das famílias de baixa renda. O Vale funciona da seguinte forma. As famílias que são beneficiadas pelo Auxílio Gás recebem o valor integral a cada dois meses. Valor esse que é estipulado pela ANT, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Atualmente o valor é de 105 reais e vale pra botijões como esse de 13 quilos. Mas é importante ressaltar que esse valor não é fixo e pode sofrer alterações. São famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, mas tem algumas condicionantes e prioridades. Que são, por exemplo, mulheres em vítimas de violência que têm medida protetiva. Então, este público é um público prioritário pra concessão. Além das famílias com menor renda ou famílias já beneficiadas de programas de transferência de renda. As famílias que se enquadram dentro desse perfil de recebimento, elas devem comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, mais próximo de sua residência. E efetuar sua inscrição no Cadastro Único, que é a porta de entrada pra todos os programas sociais do governo federal. Depois de fazer o cadastro de forma presencial, o governo faz uma triagem, levando em consideração alguns grupos prioritários. Por isso, depois de fazer o cadastro, é preciso aguardar a aprovação. Vale ressaltar que o pagamento do programa Auxílio Gás pode ser acumulado, junto com outros benefícios que a pessoa receber do governo. E a validade da parcela é de 120 dias. Lembrando, né gente, que o Paraná possui 569 CRAS, nos 399 municípios e estados. Então é só você procurar o mais perto aí da sua casa pra fazer o cadastro. Bora lá?